Não tem essa história de que favela venceu, a favela não venceu. Sabe o que a favela não venceu? Vai no posto de saúde, um mês, dois meses pra você marcar um exame. Entendeu? Você vai pegar um, atendido pelo médico, vai lá pra cima, passa lá na farmácia, ela pega esse remédio, esse remédio, esse remédio. Tem quatro remédios na receita, tu não pega um, porque não tem. Isso a favela venceu, é? No ponto de ônibus, o cara fica no ponto de ônibus com medo de se roubar do celular, a marmita. A favela venceu, é? Não, não venceu. Existem alguns favelados que pensam diferente e querem vencer na vida. Ai, sim.